Gente, vamos começar com... Eu tenho um... Então, vamos começar essa live de hoje com um papo legal que eu ia fazer uma gravação em cima da moto, mas decidi fazer aqui na live, levantar essa discussão. A debandada de vários proprietários Harley Davidson da marca, a debandada desde novembro, final de novembro, início de dezembro de 2020, do ano passado, e agora, em janeiro, parece que a coisa piorou. E você que acha que eu estou criando uma situação que não existe, pode pesquisar aí, comece a pesquisar nessas plataformas de venda de veículos que teve um boom, um aumento severo nas Harley Davidson usadas. É isso mesmo. Muitos proprietários se livrando das suas Harley. Isso é um fenômeno que me causou espanto, porque até então a gente imagina, bom, a Harley está valorizada, quem tem uma Harley está com um pote de ouro aí. Só a minha moto valorizou aí 15 mil reais em um ano. 15 mil reais em um ano. Que investimento maravilhoso. Aí sim a gente pode dizer que a moto é um investimento. Se eu vender hoje a minha Iron 1200 2019, eu vendo ela por 55 mil. 50, 55. Então até 15 mil reais de valorização. É isso mesmo, gente. Então muitos proprietários, tem dois motivos que eles estão vendendo as suas motos. E eu vou fazer uma pequena análise aqui. Eu quero a participação de vocês, tá? Você que está assistindo gravado, deixa aí seu comentário. Você que está assistindo ao vivo também, vamos levantar essa bola. Vocês viram aí no início da live a dança do CEO, né? A dança do Fufu, né? Que é em homenagem a Harley Davidson e ao desgraçado dos Aids. Feito aí pelo meu queridíssimo e genial Edneide Rondônia. Letra e música do Edneide Rondônia. Um sucesso. Então se vocês quiserem, eu vou deixar aí o card, depois aí no gravado, para vocês assistirem o vídeo da dança do CEO, a dança do Fufu. E aí chama todo mundo para fazer a coreografia, mandem o vídeo para cá. Se você quer fazer sua coreografia em protesto ou simplesmente porque você gosta de pagar mico, manda para o falicom, arroba Chico Sepúlveda, tá? Você pega o seu vídeo, pode gravar, não precisa editar. Grava, dançando a dança do CEO que vocês viram aí, arrasta as cadeiras aí da sala. Grava, tá? Manda para cá, grava no celular, manda para cá, compartilha, sobe lá para a nuvem, Google Drive ou OneDrive, não importa, compartilha com o e-mail falicom, arroba chicosepúlveda.com.br Faça questão de fazer um compilado com todos os lascados e lascadas que fizerem a dança do CEO, a dança do Fufu, tá bom? Em protesto ou simplesmente por pagar mico. Voltando ao ponto da Harley, muitos proprietários se livrando das suas Harley, debandando da marca. E aí, esse perfil de pessoas que estão vendendo as suas Harley não são entusiastas da marca. alguns, eles gostam da marca, assim como eu. Eu sou um cara que gosta da marca, eu realmente gosto da marca. As motos são muito divertidas, mas o meu bolso é mais divertido e o meu bolso é mais importante do que a marca. Então, eu não me considero um entusiasta, um apaixonado. Entusiasta eu sou, mas eu não sou um apaixonado, eu não vou nem dizer fã bobão, eu não sou um apaixonado. Mas muitos desses que estão vendendo suas motos, eles são pessoas bem pragmáticas, pessoas práticas, mas pragmáticas, vamos dizer assim. São pessoas que estão enxergando a pouca possibilidade futura de manter as suas motos. Explico por quê. A Harley com essa política global de diminuição da produção e venda sob demanda, diminuição em vários países, inclusive aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso foco. Então, até o momento, a gente teve no mínimo cinco concessionários que fecharam e contando. Lembrando que a Harley tinha no Brasil 26 concessionárias e eu acredito fortemente que há uma política daqui no Brasil, da Harley do Brasil, de diminuir essas concessionárias para 10 ou quem sabe 5. de 26 para 10 ou 5 concessionários. E eu tenho algumas informações que, infelizmente, eu não posso falar aqui agora, mas no momento devido eu vou falar, porque, realmente, essa é a política deles, diminuir a quantidade de concessionários. Então, vamos imaginar, se diminui a quantidade de concessionários e diminui a quantidade de venda das motos, teremos menos motos rodando. Menos motos rodando, a manutenção fica mais cara, porque não gira muito. Então, quem faz a manutenção vai acabar tendo que cobrar mais caro para poder compensar essa falta de fluxo. Claro que muitos profissionais hoje que trabalham com Harley vão ter que inovar, vão ter que fazer manutenções de outras motos. Eu lembro bem o Paulinho do Garage Hand, meu querido amigo, que ele disse, cara, a gente está fazendo hoje Harley, mas pode ser que amanhã a gente trabalhe com qualquer outra marca. Então, ele é um profissional experimentado, já trabalhou com carro, trabalha com moto e todo bom profissional, ele está pronto para qualquer situação, para onde o mercado leva. Claro que ele se especializou em Harley e seria uma pena ele não continuar com a Harley, mas assim como o Paulinho e outros profissionais experimentados e já com renome, eu não tenho dúvida que eles vão trabalhar, continuar com a mesma qualidade com outra marca, com outro modelo, não importa, ou outro estilo de moto. Mas é uma pena, porque todas essas pessoas que estão vendendo suas motos, eles estão enxergando a longo prazo. Não é simplesmente, aí vamos lá, primeiro ponto, dinheiro. Eles vendem a moto e lucram com essa moto, que pode ser uma moto mais antiga, porque até as antigas, as mais antigas, estão valendo mais. Ou motos mais recentes, que eles enxergam que daqui a um, dois anos, vai ficar muito caro manter uma Harley. E aí eu explico. E o segundo ponto é exatamente isso, a debandada da Harley, de certa forma. A debandada da Harley, não. A diminuição de concessionários Harley e a diminuição de oferta das motos. Isso é um problema. Como eu disse, é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia que vai gerar aumento de custo para tudo, gente. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo comigo. Eu tenho uma Iron 1200 2019. A minha moto, como vocês sabem, ela teve, eu pedi em garantia a troca de algumas peças. Então, foi solicitado em garantia a troca de três peças. Dois retrovisores e um corpo de injeção. Sabe quanto tempo para chegar essas três peças? Trinta dias. Um corpo de injeção, eu até entendo que possa demorar trinta dias. Eu ainda acho muito, tá? Porque um corpo de injeção é uma peça muito importante para a moto, não é uma peça de acabamento. Mas até fosse quinze dias, mas trinta dias para chegar um corpo de injeção, esse é um ponto. Mas para mim, o mais absurdo de tudo são os retrovisores. Trinta dias para chegar a um par de retrovisores de uma moto, até então, a mais vendida do Brasil, uma das mais vendidas do Brasil, que é a Iron 1200 ou uma 883, que é o mesmo retrovisor para as duas. Então, imagina, se um par de retrovisores levam trinta dias para chegar ao Brasil, eu fazendo um pedido, imagina outras peças. E aí, eu não estou falando de pastilha de freio, filtro de ar, não estou falando nada disso, eu estou falando de peças mesmo, de acabamento, ou até mesmo simples retrovisores. São trinta dias para chegar. Isso com vinte e cinco, vinte e seis concessionários, agora reduzindo. Imagina, quando tiverem dez ou cinco. Então, esse é o pensamento de muitas pessoas que têm Harley e são pragmáticas. Elas não querem ter dor de cabeça. Elas querem ter uma moto e, geralmente, esse tipo de gente é que tem dinheiro. Quem tem dinheiro quer praticidade, quer ter uma moto para rodar, mesmo que ele rode pouco, porque, geralmente, quem tem muita grana, e aí, claro que tudo isso é em tese, mas, em tese, quem tem muita grana tem pouco tempo para rodar com uma moto. Então, quando ele quer rodar com uma moto, ele quer ter o prazer extremo rodando com aquela moto, porque o tempo dele vale muita grana. Então, ele quer ter a moto operacional. Então, quando ele compra uma moto e a moto precisa de manutenção e ela demora, esse curto período de tempo que ele tem para curtir e ele não pode, isso é perda de tempo, é perda de dinheiro. Então, o pragmatismo chama mais, puxa mais, é mais forte. Então, eles querem uma moto que tenha manutenção rápida, prática e garantida. E, quando você tem menos concessionários, obviamente, você vai ter aí uma menor distribuição de peças, serviços mais complicados, menos serviço, talvez até mais motos lá nesse serviço, talvez. Mas, com certeza, uma menor oferta de peças. E isso, gente, é uma visão real. Real. porque se a gente está vendo diminuição de concessionários, com certeza, o fluxo de peças vai diminuir. O fluxo de motos nessas concessionárias, porque hoje, basicamente, a concessionária, ela vive de serviço. Venda de peças, serviço, e de venda de motocicletas, que não é o carro forte de um concessionário, tá? Não pensem que eles ganham mais dinheiro vendendo moto. É um percentual pequeno. Eles ganham mais dinheiro com o serviço. Então, a partir do momento que você tem menos Harley no mercado, menos Harley rodando, ou seja, só as que foram vendidas no mercado, mas você não tem uma renovação em larga escala, porque esse é o pensamento da Harley. Eles querem vender menos para ter mais lucro. Assim como a Ford também quer fazer. E olha o que aconteceu com a Ford. A Ford saiu. E a Ford está há décadas tomando algumas decisões erradas. Não é que a Harley também está fazendo isso? Olha só. E aí, o que eu acho engraçado, a Harley ontem anunciou e garantiu a sua participação no Salão Duas Rodas 2021. Vários inscritos me mandaram mensagem. Olha só, a Harley. E nesse pronunciamento, nesse comunicado a alguns veículos, a Harley, ela garantiu que não sairia do Brasil e que estaria no Salão Duas Rodas 2021. eu quero que vocês analisem tudo isso que eu falei, tudo isso que vocês têm visto com o tempo. Façam uma análise, pensem, abram a mente, filtrem o que eu estou dizendo até. Com certeza, até não, com certeza filtrem, mas eu tenho certeza que vocês vão entender a mensagem. Vocês acham mesmo que uma marca que tem tomado várias decisões durante as décadas, nem que a gente diga durante os últimos dez anos, que tem sido uma queda constante na lucratividade e nas vendas das suas motos. Várias decisões erradas, equivocadas de forma global. No Brasil, a Harley tinha crescido, porque até então era uma moto para poucos. Ainda continua sendo a moto para poucos, mas aumentou uma quantidade de pessoas que puderam acessar a Harley, com facilidade de crédito, facilidade de pagamento, motos um pouco mais, boas promoções, uma política comercial muito agressiva e positiva. Então, nos últimos dez anos, cinco anos, vamos falar cinco anos, tem crescido a quantidade de Harley na rua. Harley nova, uma renovação da frota. Isso é positivo. Agora a gente tem uma retração. E aí a Harley anuncia com onze meses de antecedência, onze não, dez meses de antecedência, que estará no Salão Duas Rodas 2021 em novembro de 2021. Sendo que ainda estamos em pandemia. Sendo que a população nem começou a ser vacinada. Sendo que a perspectiva que até o segundo semestre nem a metade da população brasileira estará vacinada. Vocês acreditam mesmo que teremos um Salão Duas Rodas 2021 com pessoas circulando? Porque a primeira coisa que vocês pensaram, eu tenho certeza, foi teremos um salão com pessoas circulando. Vocês acham mesmo? Pode ser um salão virtual, galera. A Harley vai estar lá. Mas pode ser um salão virtual. Pode ser uma apresentação de motos bem, daquela coisa bem sem graça. Virtual. Ninguém falou que as pessoas estariam nos salões ou lá no salão circulando como antigamente montando nas motos fazendo test ride. Vocês leram isso em algum lugar? Tenho certeza que não. Então, não se iludam com esse tipo de declaração. Esse é o tipo de declaração para arrefecer os ânimos, para acalmar os ânimos. Mas o que eu vejo e como colocador de fogo e treteiro sagaz é que a Harley sim tem um plano para sair de fininho do Brasil. Porque não há como se sustentar num país de gente que está com a situação financeira periclitante e gente que tem grana que está mesmo as pessoas que são empreendedoras empreendedores eu não estou falando de gente milionária não, tá? Porque eu já disse aqui em um outro vídeo o milionário ele vai para uma BMW ele vai para uma Triumph a Harley não é tão não é tão galinha dos ovos de ouro do motociclismo nacional não é mesmo o cara que é milionário que tem muita grana ele quer praticidade ele quer a moto super confortável e a Harley a gente sabe que ela não tem tantos predicados assim quando se diz conforto a Harley é uma moto clássica é uma moto que tem nome tem um peso da marca é uma moto muito boa eu gosto eu sou fã da marca e como fã da marca e proprietário de uma Harley eu posso falar aqui tranquilamente o cara que é milionário ele vai pensar muito ele vai analisar bastante ele não vai gastar dinheiro a toa porque o cara é milionário exatamente porque ele sabe como fazer o que fazer com o dinheiro dele então vamos pensar o seguinte uma marca que tem feito a redução de suas concessionárias a redução de seu line up a redução de tudo que você possa imaginar inclusive de distribuição de peças o fluxo de motos vocês acham mesmo que essa marca vai se sustentar tendo uma moto mais barata custando quase 90 mil reais ela pode se sustentar por no máximo dois anos aqui no Brasil não mais que isso pra mim a Harley ela ela vai sair de fininho do Brasil esse é um projeto de fechar as portas aos poucos o que eu acho uma pena uma lástima e eu não tô falando isso torcendo como eu vi muita gente idiota falando eu quero que a Harley se lasque porque eu não tenho mesmo nunca vou poder comprar uma Harley eu quero que quem tem a Harley se lasque eu quero que a Harley se lasque pelas suas atitudes erradas por não respeitar os seus concessionários os seus parceiros os seus clientes quem comprou suas motos mudar a regra no meio do jogo eu quero que ela se lasque por isso mas eu não quero que ela se lasque porque eu não tenho condição de comprar uma Harley isso é pensamento de gente estúpida mesquinha e que acha que essa bosta que jogaram no ventilador não vai pegar nela vai fi vai tanto vai como já tá pegando já temos aí CB500X a 38 40 mil a bosta chegou a você queridinho ah você que acha que você que tem uma CG que nunca vai pegar essa bosta em você deixa eu te falar uma coisa até o final desse ano de 2021 se as coisas continuarem assim teremos a nossa primeira CG a 20 mil reais já está sendo vendida em alguns lugares a 15 mil e 200 CG CG 160 15 mil e 200 tá falta pouco pra chegarmos a 20 1 aos 20 então se você acha que essa bosta não pega em você já pegou então vamos abrir a mente eu eu vejo essa debandada de algumas pessoas algumas não algumas muitas pessoas vendendo suas motos pra quem quer realizar o sonho de Harley talvez seja uma boa oportunidade de comprar motos usadas caras porque elas são caras quem vende uma Harley hoje não vai vender barato vai vender caro hoje o mercado todas as motos Harley usadas estão caras então você pode realizar seu sonho mas você vai realizar seu sonho pagando caro e pra quem tem uma Harley assim como eu e ainda não decidiu a venda pode ter certeza que tem muita gente que está ponderando assim como eu eu estou ponderando a venda da minha Harley eu juro pra vocês eu não estou pensando ah eu quero pegar a minha Iron e guardar porque no futuro só eu terei essa moto exclusiva porque ela não fabrica mais gente eu estou cagando pra isso eu quero ter uma moto que eu possa manter usar e rodar e manter de acordo com o que eu posso e me preocupa muito em dois anos quanto ficará a manutenção dessa moto quanto ficará uma peça dessa moto em quanto tempo eu vou receber essa peça e se a moto não vai ficar parada meses e meses aguardando chegada um, dois, três meses aguardando a chegada de uma peça e que essa peça não custe um guinho então essa é a minha preocupação e assim como muitos proprietários da Harley eles pensam também será que vale a pena ficar com a minha moto será que não é melhor migrar pra uma outra marca que tem aqui no Brasil concessionárias e que estejam em expansão mesmo num momento de crise é uma coisa de se pensar ainda tem aqui no Brasil tem aqui no Brasil ALGUÉ COULA E COULA EU MEU EU E EU Obrigado.